e não pode chorar mas batista você que é fã de amado batista vou tirar essa música de ouvido agora contigo primeiro vez que eu vou ver agora aqui e provavelmente vai ser fácil tá quer saber como tirar a música de ouvido primeiro link na descrição assiste lá esse vídeo e seja feliz a primeira coisa descobri que a primeira notinha que ele pode cantar o que encaixar na música tá se eu tenho ensino lá dentro do meu curso o primeiro link na descrição você olhar tá vamos lá vamos ver aqui qual que é a primeira nota que sai a cifra da musa já fiquei para tu também na descrição e o a seguir cachorro não espera de cantar e a introdução demorada sem edição sem nada tá arroz com feijão beleza achei a notinha ré acabei de achar contigo que você viu né foi o que eu fiz aqui cantei a nota aqui que ele cantou quando ele cantou eu peguei com a minha boca e botei no violão como eu faço isso lá no dentro do curso eu te explico como você faz isso tá eu vou entrar nesse mérito não a nota ré temos algumas opções a gente pode dizer assim a pode ser o tom de ré ó toquei aqui lembrei da música é é ponto eu que eu fiz aqui agora presta atenção o que que eu fiz aqui quando eu vi a música cabelo eu vi contigo meu ouvido ele decorou um pouco e devora pouco tempo depois ele esquece ele decorou qualquer o tom quando eu toquei o anota ré eu não tinha certeza qualquer outro aí quando eu falei para tu vou testar o ré não falei não mais quando eu toquei o acorde ré meu ouvido lembrou olha esse aqui se encaixou então esse aqui é o tom porque eu sei porque na hora que tocou a nota o primeiro acorde ali meu ouvido decorou e eu toquei você lembrou aí juntou tudo e fica é tudo igual mas poderia ser o tom de sol tom de dó tom de fá tá eu teria que testar mas como eu tenho essa vantagem aí eu fui usei tá bom dentro do curso que explico detalhadinho e vou botar mais aulas práticas para a gente treinar dentro o importante é só treinar o que a gente vai fazer agora só descobrir os acordes e como o amado batista é fácil ó lá sol 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 lá euowitz você já tá aí ee ee e aí ee e問題 outra ja eu tô falando rica aí eu acho que sim que eu acho que é muito fácil a música não vou entrar muito em detalhes não tá? Ritmo aqui é de pop rock tá? Duas pra baixo duas pra cima e duas pra baixo ó tá bom? Ritmos é coisa básica, cara, coisa básica dentro do meu curso eu deixei lá separado um bônus, tá? De ritmos lá que pode ser conhecido, tá bom? pra você não ser pego de surpresa quando você aprender a tocar de ouvido se você tiver dificuldade em acorde pestando essas coisinhas boba esse curso não é pra você, tá bom? porque lá a gente bota a mão na massa direto, fechou? lá é já pra entender o conteúdo, beleza? então é isso aí, rapaziada, basicamente vocês vão de ré, acordes fáceis de ré, sol, lá às vezes entre o mi menor ou não cifra tá aí na descrição pra tu olhar, beleza? primeiro link do curso pra você parar de depender de cifra beleza? então vai lá e tchau, 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 meu beijo